Letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que vai tomar uma atitude em relação a você. Vamos descobrir, gente, quais são as letras da pessoa que vai tomar uma atitude em relação a você? Eu tô curioso, e você? Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal amarelo. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal pra você ver os vídeos completos. Pra você que escolheu o cristal vermelho, as letras da pessoa que vai tomar uma atitude em relação a você. Letra Q, letra C, a letra A, a letra D e a letra Z, do nome e sobrenome ou do apelido, opção 2 é o cristal amarelo. As letras da pessoa que vai tomar uma atitude em relação a você, letra T, letra G, letra W, letra I e a letra K. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.